É isso aí, agora a gente dá uma dica para quem quer presentear as mães com objetos originais e cheios de valor cultural. No Pontal da Barra, o que não faltam são opções que cabem em todos os bolsos. Acompanhe na reportagem de Sabrina Scanone. Variedade para presentear nesse Dia das Mães não falta no Pontal. O filé é o carro-chefe do artesanato aqui no bairro, mas também há opções em outros tipos de bordado. Fernanda procura um presente para uma das pessoas que mais ama. Muitas opções legais para presentear a mãe. Eu estou procurando uma toalha de mesa, que representa o artesanato daqui. São blusas, batas, saidinhas de praia, bolsas, cintos. Para aquela mãe que prefere produtos para casa, que tal toalhas, colchas ou caminhos de mesa. Tem tanta opção e o melhor de tudo para todos os bolsos. Vamos dar um exemplo aqui. Essa blusa de filé toda trabalhada está custando R$ 90. Já o jogo americano, a unidade, que bonito, R$ 10. Os preços variam entre R$ 2 a até aqueles mais salgados, tipo para comprar um belo vestido ou uma imensa toalha de renascença. Os valores podem chegar até a R$ 5 mil. Sônia é mãe e adoraria ganhar um presente do pontal. Claro que vai ficar maravilhada, né? Vale a pena ganhar um presente desse, né? Com certeza. Vilma está produzindo agora jogos americanos de filé. A artesã mostra habilidade e talento. É vendo o trabalho dela que a gente vê o quanto o artesanato é rico. Dar um presente assim é também valorizar a arte das rendeiras. Esse é um presente ótimo, porque ele é muito trabalhado. Valoriza, né? Valoriza muito e é um presente bom para o dia das mães. Além do artesanato, o pontal tem muito mais a oferecer para um feliz dia das mães. A presidente da Associação dos Artesãos tem boas sugestões. E o pontal é uma opção não só para a compra do artesanato, para dar de presente à mãe, mas para passar o dia no pontal. Você pode vir com sua mãe, fazer o passeio das nove ilhas, almoçar nos restaurantes do pontal, comprar um artesanato lindo, maravilhoso, feito por nós, tomar um sorvete da fruta e ainda ver o pôr do sol. Música Música Música